Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e hoje eu trouxe a Suzy. Oi gente, tudo bem? A gente vai responder uma tag muito divertida que chama 15 Perguntinhas Fashion. Espero que vocês gostem. Aproveitando, se você é nova por aqui, já se inscreve no canal. Tem vídeos muito legais. E depois de assistir esse vídeo, corre para o canal da Suzy, que eu gravei um vídeo com ela e também está muito divertido. Isso mesmo, Iba. Quem vai passar as perguntas é a Rini, do canal Vício de Menina, que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês seguirem. E aí eu vou colocar aqui a legendinha para vocês brincarem junto com a gente. Vamos começar. Uma peça de roupa indispensável. Calça jeans. Jaqueta jeans. Qual a pior gafe de moda? Para mim, é aqueles sneakers. Nossa, é verdade. Sabe, de salto. Para mim, aquilo ali é... Ah, eu lembrei que tem aquela bota. Aquela bota que a gente usou que parece uma pata de elefante. Nossa, gente, eu usei aqui. E eu adorava. Eu também. Mas era muito feio. É. As cores que mais vestem. As cores que mais vestem. Acho que branco, preto e azul, talvez. Eu gosto muito do cinza, do preto. Verde, verde militar. Ah, eu adoro. É linda também. As cores que menos vestem. Amarelo e laranja, para mim. Eu acho que o branco, não é todo mundo que fica bem de branco. Um acessório que te torne estilosa. Eu acho, para mim, eu acho que é algo aqui, assim, um colar, um lenço, chama bastante atenção. Antes, era mais um maxi colar. Ah. Eu usava muito. Hoje, eu já prefiro algo mais agarradinho. Uma, assim, uma choker. Qualquer roupa e uma choker, que eu acho que tivesse um preço mais estiloso. Você combina maquiagem com roupa? Sim. Eu combino. Porque agora eu estou a louca da maquiagem. Eu tento, assim, não combinar a mesma cor da sombra com a mesma cor da blusa. Mas eu tento fazer uma coisa mais ou menos na mesma linha, sabe? Se eu uso uma roupa mais de festa, uma maquiagem mais de festa. Se eu uso uma coisa mais romântica, uma maquiagem mais romântica. Nesse sentido. Não, eu não combino assim. Eu estou sempre ou com um delineador, ou com um preto, ou com um olhão bem preto, ou com uma coisinha marrom, assim. Mas não uso muito colorido, eu não combino. Você segue a moda risca? Assim, eu gosto de saber o que está em alta, mas aí não é tudo que está em alta que eu uso. Eu tenho algumas coisas que eu sei que elas não vão ficar bem em mim, algumas coisas que eu não me sinto tanto à vontade de usar. Mas eu gosto de saber o que está em alta. Eu também, eu gosto de saber tendências, mas tem coisas assim que não está na moda e eu gosto. Gente, deixa aqui nos comentários se você é aquela pessoa que vai no shopping e quer comprar tudo, deixa aqui que a gente vai adorar saber, né? Roupa favorita do momento. Bota vermelha. E jaqueta jeans. Eu sou a louca da jaqueta jeans. Qual a moda que não gosta e qual não aderiu? Periguete. Aquele vestidinho justinho. Direto, né? Não dá, gente, não dá. Não é mais que nunca me enriquei. Eu gosto, tipo, muito de roupa. Roupa curta pra mim é curta aqui e cobre tudo aqui. E outra coisa também que eu jamais teria coragem de usar é aquelas gladiadoras. Ah, não, gente. Tipo, sabe? Que nem até o joelho. Não, aquela ali não deu certo pra mim. Aquilo é com a bagagem também. Eu usava. Brincadeira! Brincadeira. Eu não. Eu não gostava tanto de você. Uma moda que não gostava e depois seguiu. Eu acho que a bota vermelha é um bom exemplo. Eu ainda não comprei a minha, mas eu olhei e falei, gente, Michael Jackson. E agora eu acho super bonita, assim, a de beluga. Ah, a infernizada também. É. Eu olhar e falar, Michael Jackson. É, e agora eu tô, tipo, achando lindo. Agora eu amo. É, também. Shocker também. Também. Nossa, eu achava horrível. Eu olhava as pessoas e falava, ó, a cadeira de cachorro. É, não. Eu usei isso quando eu tinha 10 anos. Como que vai? E eu amo. Eu também adoro. Moda ou estilo preferido? Eu acho que assim, quando as pessoas perguntam pra mim, qual que é seu estilo? Como bojo é menino, eu acho que eu não tenho um certo. Ninguém tem só um estilo. Mas eu curto muito o estilo mais bobo, assim, sabe? Eu acho muito bonito. É um negócio que não é tanto pra mim, mas eu gosto bastante. A maioria das coisas que eu pego de inspiração tem muito do bobo. E eu gosto muito também do ladylike. Eu vejo muito romântico. É, é o rosinha. Com a cinturinha aqui marcada. É uma coisa que eu gosto bastante também. Eu gosto muito do criativo, de misturar coisas e de conforto. Eu gosto desse estilo. É favorável que uma garota use salto antes dos 14 anos? É, eu acho que assim, eu acho que é legal você mostrar, né, pra sua filha, pra sua irmã, que ela tem o momento certo de ser criança, o momento certo de ser adolescente, o momento certo de ser mulher, né? Ela tem que aceitar isso. E o engraçado assim, quando eu era mais nova, não assim 14, 15 anos, eu não usava salto, mas... Eu também não. 16, 17, 18, eu amava. Eu também. E hoje é tênis. É. E bota na rua. A gente trocou. É, hoje eu, tipo, não uso salto assim, mas, sei lá, tu faz. Eu acho que tudo começou a hora certa, eu acho que assim, começou a ir pra festinha, que arrumar, coloca um saltinho mais baixo, quadrado, porque você tá crescendo ainda, né? Seu corpo tá, às vezes você vai colocar uma coisa que vai fazer muito peso, vai machucar sua coluna, então vamos com calma, vai chegar a hora de usar. Qual o seu ícone de moda? Eu gosto muito do estilo da Camila Coutinho. Tipo, ela, o jeito que ela se veste, eu acho que ela se veste bem pra todas as ocasiões, eu gosto do estilo dela. Gente, a pessoa que eu vou falar não é uma pessoa muito famosa, mas é a Beatrice, aquela que foi repórter da Glamour, sabe? Você é uma loira, gente? Ela é, e ela tem bem um chininho mais bom. Eu, às vezes, entro no Instagram dela só pra ver as roupas que ela se veste, ela não só gosta de uma marca de camisentão, que eu tô doida pra comprar. O que gosta e o que não gosta na moda? O que eu gosto na moda é uma coisa que eu tenho gostado muito hoje em dia, que eu acho que é o leque que se abriu, né? E o movimento que afirma que você pode vestir o que você quiser, que você pode ser quem você quiser, isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Não tem mais aquela... E os tamanhos, que você consegue achar mais tamanhos das lojas, diversidade. E eu acho que o que eu não gosto, vai meio que... casa meio que aí também, né? De ter uma... ainda tem um certo movimento, né? Tipo, ai, você tem que ser magra pra ser bonita, ai, infelizmente, ainda existe. Tá mudando, mas ainda existe. É, acho que isso que eu não gosto. Tipo, que eu não gosto nada assim, é... de você... do consumo, tão consumismo, de você ver que... É legal comprar barato, é lógico, todo mundo gosta de comprar informação, mas você vê o que existe por trás. Tipo, as costureiras que ganham um pouquinho, tipo, são escravizadas, essas coisas, assim, mas... Estavam tentando mudar, né? Espero que mude, né? Vamos ver. Descreve em algumas palavras o seu estilo. Eu acho que eu sou isso, gente, realmente, assim, uma mistura. E como boa geminiana também, né, gente? Mas cada hora eu quero me vestir de um jeito. Então, acho que o meu estilo é bem isso, sabe? É bem... versátil. É, eu sei, eu olho pra você e vejo o estilo, Romana. O meu... é o que eu falei, criativo, conforto, acima de tudo que eu gosto, de tênis, botinhas de camo baixo e tal. Camiseta, tô sempre de camiseta. É isso. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da tag. Eu amei ter a Suzy aqui comigo. Ai, me chama mais vezes, eu amei. Ai, eu vou chamar. Eu quero. Então, agora, como eu já falei pra vocês, corram no canal da Suzy, que eu gravei um vídeo pra ela também, que tá muito divertido. Foi super legal, eu amei. Aproveitem pra se inscrever no canal dela também e se inscrevam aqui também, que vocês vão amar. A gente fica por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!